O sol apareceu no rol, para a bassa E me inventava as fadas na cara Cara, eu não me vou acertar! O sol... E me entrou e sorvendo rápido O meu amor E me ensalou Para o céu finito Eu… Melhor cã… Boa re! O sol pur theмер do mundo Las leio das os sonhas Eu não digo pra isso também Eu não digo pra tudo… Uma música de hoje jogada só para mim Morane, oh, cantare, oh, no rumo Repita o tempo, pra lhe chão e sagare a sua Pessoa só para que não voltasse a abraço Me quitava a espada e a cara da sua Ima proviso lento, rompido, me levou Ima imparação, não finisou Morane, oh, cantare Ima proviso lento, rompido, me levou Morane, oh, cantare again Eu não vou viver no dia, não vou ficar em casa. Eu sou o coração para você, no amor para você. E eu não vou ficar em casa, não vou ficar em casa. E eu não vou ficar em casa, não vou ficar em casa. E eu não vou ficar em casa, não vou ficar em casa. Cora! É-em, uman recorri초. Eu não vou ficar em casa, não vou ficar em casa. Eu já sou o coração! Eles são o primeiro bui, não vou ficar em casa. Estar é o clube, é o clube, é o clube, é o clube, é o clube.